Vamos lá galera, boa noite no vídeo de hoje Pra você que formatou seu Moto G3 e tá bloqueado na conta Google Vou ensinar você a tirar Primeiramente você conecta o Wi-Fi Aguarda conectar Conectou você volta Adiciona a rede Digita qualquer coisa Seleciona tudo Três pontinhos Compartilhar Você vai em mensagens Aqui você 190 Envia Vai nesse telefoninho aqui em cima Apaga esse 190 Digita asterisco Jogo da velha 4636 Jogo da velha Asterisco Jogo da velha Asterisco Vai em estatística de uso Volta Aqui você desce em aplicativos App do Google Notificações Configurações do app No cards No cards Mostrar cards Não Obrigado Aqui você digita Chrome C Aqui já apareceu ele Aceitar e continuar Não Aqui você vem ok Entendi Digita aqui em cima Teste 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 DPC Aqui apareceu 2.0 Pode ser esse primeiro link APK Baixar Baixar APK Aí você volta Permitir Ok Fazendo download Volta 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 mais uma vez Volta Beleza Mostrar card Você vem de novo Não Obrigado Download Agora Olha lá Já apareceu Download Aí ele aqui Aí você quer configurações Permitir as fontes desconhecidas Ok Volta De novo Instalar Recusar Esta parte está instalando Abrir Certo Segunda opção Seguinte Criptografar Como ele está conectado no carregador E a bateria está cheia Já ficou Já ficou Preto Se o seu celular estiver fora do cabo Vai ficar cinza Aí você conecta O cabo E aperta Podificar telefone Podificar telefone Agora é aguardar Verão Vai ficar cinza Vou Seguinte demora um pouquinho é recomendado fazer esse procedimento com mais de 80% de carga na bateria se não que ele codificar telefone não fica escuro vai ficar cinza apagado vai tentar clicar não vai conseguir tem que conectar no carregador esperar passar de 80% que aí dá tudo certo aí vamos lá seguinte configurar ok configurando o dispositivo finish pronto agora você vem menu configurar fazer o backup e definir restaurar padrão de fábrica restaurar telefone apagar tudo agora aguardar uns 4 ou 5 minutos ele voltar a configuração de fábrica já sem pedir o e-mail eu não vou pausar o vídeo vou deixar o vídeo correr pra vocês saberem certinho sem pausa e aí *** 19 o em e em 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 Что em Obrigado. 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 Aceitar e continuar. Não. Obrigado. Obrigado. Agora o próximo passo, se você já tiver uma conta Gmail, você já insere ela aqui, ou se não você pula, pula. Essa parte demora um pouquinho. Finalizando. Se inscreva no canal e ative o sininho. Próximo. Agora não. Próximo. Ignorar mesmo assim. Próximo. Pronto. Aparelho desbloqueado. Só usar sem conta vinculada. Vai em contas Adicionar conta Conta Google Sem conta vinculada Aí é só você adicionar a conta de vocês Valeu galera Tenham uma boa noite Que Deus abençoe cada um Valeu